De 2019 a 2020, pelo menos 30 milhões de reais de prejuízo com essas fraudes em licitações, colocando ali empresas que não existiam com uma que você queria que ganhasse, né, essa suposta licitação. Basicamente, aquela história de você concorrendo com você mesmo. E aí, claro, né, não tinha jeito, a fraude realmente existiu por todo esse tempo. Mas vamos conversar então com o doutor João Carlos de Freitas Jr., que é delegado adjunto da DECARP, para explicar melhor para a gente como foi essa operação. Muito boa noite, doutor. Mais de 40 mandados de busca e apreensão cumpridos hoje. Explica para a gente mais detalhes dessa fraude, por favor. Exatamente. Boa noite. Boa noite, Silvier. A nossa investigação apontou que em três eixos na cidade de Trindade havia fraudes em licitações para beneficiar pessoas jurídicas já pré-determinadas, né. Havia um eixo ali de contratação de tendas para as festividades do município, um outro eixo para a contratação de combustíveis na cidade de Trindade, né, da prefeitura de Trindade, e um terceiro eixo de fraude envolvendo ali a contratação de frota veicular para ser utilizada pela prefeitura, né. Basicamente, como você falou, simulava-se uma competição que não existia para que a contratação se desse na pessoa jurídica pré-determinada que tinha ali relação com os secretários, com os servidores da prefeitura de Trindade. Doutor, e tinha até pessoa, tem inclusive uma das pessoas da época, um secretário, que permanecia até hoje e foi encontrado dinheiro na casa dele? Exatamente. Durante as diligências, né, na residência de um secretário municipal, que era da gestão passada e se manteve na gestão atual, nós encontramos em dinheiro vivo, em espécie, cerca de 150 mil reais. Quais são os próximos passos da operação e essas buscas, elas foram feitas também em outros municípios? Exato. As buscas se deram na cidade de Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia e Porá. Os próximos passos da investigação, basicamente, são as análises dos materiais apreendidos, né, dos documentos, laptops, computadores que foram apreendidos pelos policiais.